Ana e a neta de 10 anos de idade nunca se separaram. O coração sempre confiou que a menina foi um presente deixado pelo filho antes de morrer aos 18 anos. Eu tinha medo até por ela estar grávida só de 4 meses. Eu fiquei com medo de estar chegando e falando pra ela o que tinha acontecido, né? Porque ele foi assassinato na época. Então, foi um monte de emoções junto, né? Aí logo depois eu acho que eu queria muito proteger ela por ela estar grávida, né? E pensar se nós temos uma vida ali que é dele, eu tenho que estar cuidando, eu tenho que estar junto. Igor Henrique Tavares namorou e morou junto com a mãe da criança durante um ano. Mas era um relacionamento de idas e vindas. Ela morava num barracão que eu tinha de aluguel, né? Que é a minha casa e tinha os barracões. E ela morava num dos barracões. E eles começaram, tinham amizade, né? De estar junto ali sempre. E foi indo até que eles começaram a relacionar. A notícia da gravidez pegou a todos de surpresa. Mas apesar de não ser planejada, trouxe alegria à família. Infelizmente, no quarto mês de gestação da ex-companheira, Igor foi morto e não pôde conhecer a filha. A Luciana diz que não tem nenhuma dúvida sobre a paternidade da criança. Agora, qual o motivo, então, de estar aqui hoje para poder realizar esse exame de DNA? É por motivo burocrático, né? Que a gente tem sempre na escola, em alguma viagem que eu tenho que fazer com ela. E também os maus olhos deles, que sempre alguém fala, né? Comentam, né? Será que é? Será que não é? Ter o nome do filho nos documentos da neta vai além de uma questão burocrática. É uma forma de homenagear Igor e dar à criança uma história. A avó, neta e ex-nora participaram da coleta de sangue. Um pingo que pode finalmente colocar um ponto final em qualquer conversa. Fico bem ansiosa, né? Já querendo saber o resultado logo. E se der negativo? Ah, se der negativo, ela é minha filha, né? Até já 10 anos, não tem como mudar mais, não.